salve rapaziada do canal, beleza? Eu sou Nathanael, eu tô aqui pra mais um vídeo, mais um vlogzinho com vocês rapaziada, você que chegou aqui agora no canal, você que caiu de paraquedas, tá? se inscreve, compartilha, que é uma junta e misturado, certo? a galera é o seguinte, eu tô tendo umas dificuldades quando eu vou fazer algum teste de alguma coisa aqui no canal, eu não tenho cameraman e o último da isca que vocês viram, eu queria tanto ter mostrado os arremessos pra vocês e ficou meio complicado tá? o que que eu vou fazer? eu vou pegar o boné do canal, que todo mundo sabe que é esse boné gratidão aqui, tá? ele já ficou velhinho, ele está bagaçado e o que que eu vou fazer? eu vou fazer um suporte pra quando eu for pescar, eu colocar em cima, onde é o pino aqui do boné eu vou fazer uma adaptação pra colocar toda a câmera embaixo pro tripé ela tem como se fosse um lugar pra encaixar isso aqui, ó aí você enrosca aqui na ponta e ele vai parar então rapaziada, acompanha aí, vamos ver se essa geringonça vai dar certo pelo menos eu não perco nenhum lance quando eu estiver pescando no costão, na beira da praia ou o que for que eu for fazer, beleza? porque na rua, lógico, eu não vou andar com essa coisa na cabeça, né rapaziada? porque vocês muito bem sabem que a câmera que eu uso, ela é grande tá? então acompanha aí, beleza? você que pode dar um like aí, abençoado pra nós aí é como eu sempre falo, é nóis, junto e misturado lembrando, isso aqui eu não estou fazendo um vídeo como adaptar uma câmera em cima do boné isso aqui é um experimento, rapaziada, um experimento, tá? e de primeira mão, o que que eu vou ter que ter? um boné? de preferência, aqui acabei de ganhar do meu tio, ó então, esse aqui já foi pro xarel de preferência, vai ter que ter um boné de preferência, já velhinho um prego, quanto mais largo, melhor tá? aí você olha a tua câmera aí, tá? eu arrumei assim com o meu tio que me deu esse boné também, o Carlinhos eu arrumei essa porca com ele aqui também, meu pai não tinha tá? que ela vai fazer o que? ela vai por dentro aqui, ó carruelinha, entendeu? e aí, eu achei, não me pergunta nos comentários aonde que você vai encontrar isso aqui eu encontrei olha só, coincidência o que que vai acontecer? vai embaixo da câmera a câmera vai sentar em cima, assim, ó ó, tuf! aí ela não vai ficar fazendo assim a câmera na minha cabeça ela vai ficar fixa porque eu vou apertar isso aqui no meu boné então eu vou botar na cabeça, ele vai ficar reto beleza, rapaziada? então acompanha aí, vamos ver o que que vai sair desse negócio aqui beleza? bom, rapaziada primeiro lugar é você fazer o furo, né? aonde? ó, vocês estão vendo aqui deixa eu ver se eu ilumino aqui pra vocês aqui ó, bem nessa ponta aqui, ó a gente tem que fazer o furo tá, ó bem no centro onde é que é o pininho aqui em cima que eu acabei de arrancar o pininho tá? vocês vão fazer o que? de dentro pra fora se vocês quiserem também colocar aqui pra vocês poderem fazer o guia ó, bota o prego aqui você aponta aí alarga tá? aí você vai de dentro pra fora com ele já largado da mesma maneira você ó certo? com você tendo passado o furo aqui alargado ó, alargou bem, tá vendo? ó ó lá vamos pegar isso aqui com uma ruela boa, né? que a minha tá enferrujada mas eu vou alargar só pra fazer o vídeo aqui pra vocês vocês vão fazer o que? se vocês vão passar essa ruela de um lado para o outro se vocês veem que tá muito apertado pega o parafuso de volta coloca entendeu? ó aqui já começou a apontar ó lá ó tô enroscando aqui pra poder passar de boa entendeu, rapaziada? isso aqui é uma adaptação, tá? o pessoal vai dizer nos comentários ah, compra um se eu tô fazendo porque eu não tenho condição de comprar, né, rapaziada? então de primeira mão tá pronto tá? aí agora o que que eu vou ter que ter? uma porca com uma outra ruela pra encaixar aqui tá? ou eu não sei se vamos ver se vai dar altura aqui, rapaziada ó é disso que eu preciso, ó ó esse aqui eu quero que vocês entendam, ó que ele vai ficar pra fora, ó ó só um pouquinho mesmo, ó ó pra mim, portanto, ó se ele passar só isso aqui, ó tá perfeito entendeu? então eu vou aqui no meu tio ver se eu acho uma porca com outra ruela e vamos que vamos bom, rapaziada eu fui lá no meu tio com uma furadeira eu furei tá? por baixo ficou assim, ó ó tá? aí eu vou fazer a coisa que eu vou fazer os testes aqui, tá? eu posso cortar uma esponjinha colar aqui e ela fofa né? ó lá beleza? então aqui, rapaziada, ó eu vou colocar aqui pra vocês ver mais ou menos como que vai ficar isso aqui vamos ver ó resumindo eu vou estar na pedra tá? eu vou estar lá no costão com as mãos livres e a câmera ó conforme vocês estão vendo aí, rapaziada ó ó ó ficou aqui livre, ó entendeu? ó só assento essa câmera que tá na minha mão e filmo pra vocês beleza? é aí, por exemplo, aqui que eu levantei muito boné eu gosto de usar no costone bem baixinho pra sombrear a minha vista aqui que é o do sol então eu vou estar pescando aqui assim todo movimento que eu fizer jogando a vara vocês vão estar vendo em tempo real na hora, né? como se eu estivesse lá se eu estivesse do meu lado lá mais ou menos vai ficar assim, ó ó pra vocês entenderem, ó ó a câmera vai ficar sentadinha ali, ó aquele pino que tá ali, ó ó conforme vocês estão vendo aqui esse pininho aqui aí você enrosca a câmera e já era beleza? é eu vou filmar com o meu celular agora eu colocando, tá? a qualidade não vai ficar das melhores beleza? acompanha aí bom, rapaziada vocês estão vendo aqui, ó que a câmera em si ela cai, ó pra trás, ó vocês estão vendo? ó o que que eu vou ter que fazer? um suporte atrás ó pra câmera ficar assim, ó ó porque se eu solto, ó entendeu? aí não sei se eu que tenho que apertar não, eu já apertei bem, ó então aqui, rapaziada ó, eu vou afastar, ó tô com o cava de boa, né? ó vocês estão vendo aí, ó ó aí o que que o lance eu vou fazer? aqui embaixo dessa adaptaçãozinha aqui, ó eu vou colocar um PVC tá? como assim? é um cano eu pego um cano deixo de 100 eu corto um pedaço mais ou menos assim, ó bota em cima do fogo ele vai ficar mole eu deixo ele planho vou planar ele, né? planar ele planar deixa ele planho beleza? e aí a gente vai colocar e isso aqui não vai mais fazer esse movimento aqui, ó vamos ver se dá certo? acompanha aí, rapaziada bom, rapaziada eu tentei colocar em cima do boné isso aqui pra botar mas ficou assim a mesma coisa cortei isso aqui acabei cortando uns pedacinhos aqueles dois pezinhos que tinhas não que estragou, né? diminui e não ficou bom eu só achei uma solução dá uma olhadinha em cima do boné bom, rapaziada é, bom, rapaziada vocês já estão comigo aqui, ó tá? foi a única solução já estou com ela na minha cabeça tá? ó isso aqui na praia vai ficar top rapaziada, ó tá vendo, ó eu coloquei assim, ó vocês não vão ver lá o que eu tô virando na cabeça só que, ó é tão filé que o negócio, ó eu vou virar a cabeça aqui, ó ele é 3D, ó ó lá pra vocês verem como é que ficou entendeu, rapaziada? é uma enjambra do cão certo? mas o que que manda nisso aqui, rapaziada? é, eu tá lá na pedra e eu poder tá mostrando pra vocês aqui primeira mão aqui vou mostrar aqui, ó o arremesso vocês vão ver a linha e sendo arremessada entendeu? então ficou top, ó ó aí tô andando em casa vocês tão vendo né? aí que o que é importante é isso aqui, ó ó você vê minha mão e o arremesso que é o que manda certo, rapaziada? bom, rapaziada eu não achei a porca eu só queria a porca só pra essa peça não ficar rodando e a câmera ficar dançando do lado e pro outro o que que eu fiz, rapaziada? ó eu passei super bom de cola rápida como tu achar melhor? certo? agora dá uma olhadinha aí, ó já era fixou entendeu? já era só se Deus quiser que isso aqui saia vai sair entendeu? porque, ó fixou de um jeito aqui, ó que, meu, ó já era resumindo eu vou subir a porca vou fixar a câmera a porca não vai mexer já era porque ela tá bem fixa aqui, ó eu giro o boné com ela na minha mão aqui, ó entendeu? então ela não tem uma rosca é... um buraco eu fiz bem apertado aqui, ó da aba do boné beleza? bom, rapaziada dá uma olhada aí, ó pra fazer uma filmagem na pedra agora vai balançar pra vocês aí, ó só que, meu, ó ó, ela não sai da posição, ó ficou firme ficou top tá? aí, ó ficou padrãozinho vou mostrar aqui pra vocês, ó filé tops da galáxia beleza, rapaziada? bom, turma tá fixada no boné agora eu tô aqui segurando meu boné com a minha mão beleza? isso aqui pra pedra ó, ó, ó vai ficar show de bola não quero perder mais nenhum lance é caseiro é coisa de pobre entendeu? mas é isso aí, rapaziada na descrição desse vídeo é meu endereço aí se vocês quiserem mandar qualquer item aí pra ajudar o canal tripé é um passo que for pra ajudar a gente aí tamo junto e misturado beleza, rapaziada? Deus abençoe vocês valeu tchau 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 tchau